Quero ficar no teu corpo feito tatuagem Que é pra te dar coragem, pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar em tua escrava Que você pega, esfrega, nega, mas não lava Quero dançar no teu corpo feito bailarina Que logo se alucina, salta e te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos do teu braço Repousar frouxa, murcha, farta, morta de cansaço Quero pesar feito cruz Nas tuas costas Que te retalha impostas Mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Risonha e corrosiva Marcada a frio, ferro e fogo Em carne viva Corações de mãe Arpões Sereias E serpentes Que te rabiscam O corpo todo Mas não sente O corpo todo Oxi E se ligar Desi O corpo todo E se ligar